Fala, amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para vocês. Venham todos comigo! Amores! Nós vamos jantar no chão. E você adorou tanto essa fantasiazinha, foi? Sim! De unicórnio! Ai, que linda! E você vai com ela, é? É. Muito bem, gente! Ela é da minha festa. E é, meu amor? É. Vamos comer o peito. Eu fiz sete anos na minha escola e depois nós fizemos uma festinha para comemorar, né? Muito bem! E você vai comer o que hoje, na janta? É, claro, sorvete. Na janta, sorvete? Mas eu vou comer o que eu amo. E sangue. Sangue. Ah, é? Muito bem! Vamos com a gente, amores! Meus amores, acabamos de jantar e viemos aqui na Le Biscuit olhar as novidades e mostrar tudo para vocês. E assim, amores, acabamos de jantar e viemos aqui na Le Biscuita. E assim, amores, acabamos de jantar e viemos aqui na Le Biscuita. E assim, amores, acabamos de jantar e viemos aqui na Le Biscuita. E assim, amores, acabamos de jantar e viemos aqui na Le Biscuita. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL